Bom dia, queridos irmãos, neste sábado, dia 14 de maio, Vigília de Pentecostes. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo é o grande dom do ressuscitado. É através dele que acontece o perdão dos pecados e a salvação. É o Espírito Santo que transforma as pessoas. Sem ele, é impossível dar um passo no caminho espiritual. Ele é o motor da história universal e da nossa pequena história pessoal. Vivamos esse dia invocando sua vinda sobre nós. Conversemos com ele durante todo este dia. Procuremos viver na oração e no recolhimento, porque os maiores milagres acontecem no silêncio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos ao seu lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoar de seus pecados, eles lhe serão perdoados. E a quem não os perdoar, eles lhe serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Espírito Santo é o grande artífice da criação, e o grande artesão da nova criação, da redenção. Ele estava presente quando o mundo foi criado. Lemos na Bíblia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Ele está presente na nova criação, que inicia com o nascimento da igreja. Soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A festa de Pentecostes que começa essa noite é o Natal da igreja, no sentido que em Pentecostes nasce a igreja. E da mesma forma que o Espírito Santo foi o protagonista do Natal, também assim o foi em Pentecostes. No Natal lemos, O Espírito Santo descerá sobre ti, e o Senhor te cobrirá com a sua sombra. Portanto, é claro que a primeira célula que dará origem ao feto Jesus foi obra do Espírito Santo. Dessa mesma forma, Maria que está presente recebe o Espírito Santo junto aos apóstolos e ela inicia gerando a igreja. Assim explica de forma muito simples e clara o nosso Papa Francisco. Diziam os teólogos antigos, A alma é uma espécie de barca à vela, e o Espírito Santo é o vento que sopra na vela, impelindo-a para a frente. Os impulsos e incentivos do vento são os dons do Espírito. Sem o seu incentivo, sem a sua graça, não vamos para a frente. O Espírito Santo nos faz entrar no mistério de Deus vivo e nos salva do perigo de uma igreja gnóstica, isto é, sabida, autossuficiente, e de uma igreja narcisista, fechada na sua cerca. O Espírito Santo nos impele a abrir as portas e sair para anunciar e testemunhar a vida boa do Evangelho, para comunicar a alegria da fé, do encontro com Cristo. O Espírito Santo é a alma da missão. O que aconteceu em Jerusalém há quase dois mil anos não é um fato distante de nós, mas um fato que nos alcança e se torna experiência viva em cada um de nós. O Pentecostes do Cenáculo de Jerusalém é o início, um início que se prolonga. O Espírito Santo é dom por excelência de Cristo ressuscitado aos seus apóstolos, mas Ele quer que chegue a todos. Como ouvimos no Evangelho, Jesus diz, Eu apelarei ao Pai, e Ele vos dará um outro paráclito, para que esteja sempre convosco. É o Espírito paráclito, o Consolador, que dá a coragem de levar o Evangelho pelas estradas do mundo. O Espírito Santo ergue o nosso olhar para o horizonte e nos impele para as periferias da existência a fim de anunciar a vida de Jesus Cristo. Perguntemos-nos se tendemos a nos fechar em nós mesmos, no nosso grupo, ou se deixamos que o Espírito Santo nos abra a missão. A liturgia de hoje é uma grande súplica que a Igreja com Jesus se leva ao Pai, para que renove a refusão do Espírito Santo. Cada um de nós, cada grupo, cada movimento, na harmonia da Igreja, se dirija ao Pai, pedindo este dom. Também hoje, como no dia do seu nascimento, a Igreja invoca, juntamente com Maria, Vene Sancte Spiritus, Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei nele o fogo do vosso amor. Amém. Assim termina a palavra do nosso Papa Francisco, que nos ajuda a refletir bastante neste dia. Irmãos, nada de bom acontece neste universo sem a obra do Espírito Santo. Quando tudo era um caos sem vida, no começo da criação, Deus, com o seu Espírito Santo, criou a ordem, o cosmos, o mundo ordenado. O Espírito Santo pairava sobre as águas, e com ele, Deus criou a ordem. Dividiu as águas superiores das inferiores, criou a luz e o firmamento. Diz um famoso e bonito trecho bíblico, que pode ser referido ao Espírito Santo. Ainda não havia os abismos, quando ainda não havia os mananciais das águas. Quando fixava ao mar os seus termos, para que as águas não transgredissem sua ordem, e lançava aos fundamentos da terra, eu estava ao seu lado, como mestre de obras. Esse texto referido à sabedoria pode bem explicar a obra do Espírito Santo, fonte de sabedoria. Podemos hoje nos preparar à festa de amanhã? Quem puder, participe da Vigília de Pentecostes. Aqui em São Paulo, faremos a Vigília de Pentecostes, às 22 horas, na Igreja de São José, perto do metrô Belém. Convidamos todos vocês, que nos acompanham com o diário, a participar da Vigília de Pentecostes, mais próxima a vocês. Para nós de São Paulo, repito, é muito fácil, como entrou, alcançar a Igreja de São José, e nos encontraremos todos, às 10 da noite, nesta noite de sábado. Convidamos a todos, a fazer a hora de adoração ao Espírito Santo, que vem linkada com esse diário. É o momento de estar em adoração, o momento de buscar esta experiência profunda com Deus, com o Seu Espírito. nos abramos a esta graça de Pentecostes. O link virá com esse diário. Vamos aproveitar, porque é um momento profundo de oração. Vamos neste momento, irmãos, reler o trecho do Evangelho, que nos guia nesta Vigília de Pentecostes. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e ao lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. Vamos agora anotar no nosso diário as frases deste trecho que mais mexeram conosco. A paz esteja convosco. Vamos dedicar agora mais um minuto para escolher o nosso propósito. A paz esteja convosco. A paz esteja convosco. de qual forma poderemos colocar em prática o que escolhemos como propósito. A paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Recebei o Espírito Santo. Paz e alegria a todos. Como o Pai me enviou, Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Linde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Linde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. A voz da terra, acendei neles o fogo do vosso amor. Linde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Linde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Linde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Quero ser da mãe do meu Senhor. Doce, doce Espírito Santo, doce Espírito Santo. Fazei também de mim morada do Senhor. Como um sacrário vivo levando amor. Revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer o nada, eu trocarei. Como um sacrário vivo levando amor. Como um sacrário vivo levando amor. Se eu conhecer o nada, eu trocarei. Se eu conhecer o nada, eu trocarei. Se eu conhecer o nada, eu trocarei.